É preciso a imagem para recuperar a identidade, tem que se tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflete do outro, o corpo de um é o reflete do outro e em cada um o reflete de todos os corpos. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade, então eu encontro a minha experiência e não ver, Julio, que para mim é o herói. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. Corpo de repente aprisionado pelo destino dos homens de fora. Corpo mapa de um país longínquo que busca outras fronteiras que limitem a conquista de mim. Quirombo mítico que me faça conteúdo da sombra das palmeiras, contornos irrecuperáveis que minhas mãos tentam alcançar. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. A invisibilidade está na raiz da perda da identidade. Com vocês, um som está melhor do que eu estou fazendo. Banda do Brasil, a bunda Black Hill. Esta a música que eles fizeram em homenagem a Xerone. A música que eles fizeram em homenagem. 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 Papalopoulos Dance, 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 dance Let's do it, let's dance, dance across the globe Let's do it, let's dance, 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 dance Let's do it, let's dance, 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 dance Revolution is getting the minorities to want to be the majorities Getting the poor to want to live better Getting the whole United States to live like resilience A vida comercial pode fazer uma pessoa esquecer de ser uma pessoa. Uma vez que a competição te traz de uma posição humanitária. Eu também acho que as pessoas no Brasil têm muito mais humanidade em um outro. O homem negro na América está só tentando lutar para dizer que eu sou, que eu quero, e deixe-me ser. A memória são conteúdos de um continente, da sua vida, da sua história, do seu passado. Como se o corpo fosse o documento. Não é à toa que a dança para o negro é um homem de libertação. O homem negro não pode estar liberto. Enquanto ele não esquecer o cativeiro, não esquecer no gesto. O homem negro não esquecer o cativeiro, não esquecer o cativeiro. O homem negro não esquecer o cativeiro. O homem negro não esquecer. O homem negro não esquecer o cativeiro. O homem negro não esquecer o cativeiro. Pocaる momentaneiro. O homem negro não esquecer. E procurar o leite. Olha U Fang! U 235 anos Departes de S Katherine! Urubit다가! DAля!